E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu estou trazendo a gameplayzinha marota de Shadowgun Dead Zone Isso mesmo, como eu prometi, eu sempre estaria trazendo na medida do possível É gameplay de jogos diversificados, né? Fora Modern Combat 5, pra dar aquela quebra no paradigma do canal Então eu estou, ultimamente eu trouxe um Kylie Agora eu estou trazendo Shadowgun, como eu já trouxe anteriormente E depois aí tem outro V, outro jogo, e assim vai Sempre procurando aquela diversificada no canal Pra não ficar aquela coisa enjoativa Pra não achar que eu estou sendo bancado pela Game Loft Que na verdade, bem contrário E dizer assim, cara, eu estou muito feliz Porque eu estou batendo quase 6k Faltou um pouquinho mais de 100 inscritos Coisa que 3, 4 dias aí a gente tira de letra Porque o canal está crescendo monstruosamente E eu queria expressar aqui minha alegria Por estar chegando nesse número Um número que, meu, há um ano atrás eu achava absurdamente grotesco E quase impossível de chegar fora da minha realidade E agora eu vejo que, meu, está na minha realidade Estou quase lá E minha realidade tende a ser muito maior do que isso É tanto que eu já coloquei uma meta Que esse ano eu quero chegar a 10 mil inscritos Eu estou começando a ficar otimista Estou começando a achar que essa meta vai ser superada, galera E eu espero mesmo que eu consiga superar essa meta Porque eu trabalho duro para isso Sempre estou buscando conteúdo E não é fácil Eu trabalho para caramba Faço uma penca de curso aí Tenho que estudar aí para algumas provas Do curso que eu estou fazendo E ainda arranjo tempo para gravar aí Trazer vários vídeos durante a semana E não é videozinho mal editado Eu procuro dar um gás Agora eu estou procurando deixar o canal mais profissional Fiz um Patreon Estou buscando afiliados Patrocinadores para o canal Fazer o canal, assim, transparentemente Na transparência mesmo, falando com vocês Fazer o canal ter renda, cara Para conseguir o quê? Para conseguir usar ele para investir no canal Hoje, o que eu tenho que fazer? Hoje eu tenho que pegar meus recursos Meu salário lá Que eu tenho que pagar um monte de conta Isso e aquilo E tentar investir no canal Comprando jogos Porque eu não gosto de piratear jogos Eu gosto de comprar, entendeu? E, cara, é difícil, entendeu? Eu tenho minhas contas Então eu quero fazer o canal Um canal autossustentável Então os recursos que eu pegar dele Eu consegui investir nele mesmo Entendeu? E assim fazer o canal expandir ainda mais E... Eu estou trabalhando em cima disso Vocês podem ter notado aí Que o canal está ficando com um aspecto mais profissional Até aplicativo eu fiz E se você ainda não baixou É só baixar Aparece aqui na tela o QR Code Ele ainda não está na Google Play Mas eu irei colocá-lo na Google Play Eu ainda não coloquei simplesmente Porque tem que pagar uma taxa de 25 dólares Para fazer um cadastro na Google Play Exatamente Não é gratuito Não é que nem um Gmail Você tem que fazer um cadastro lá E ainda pagar os 25 dólares Para poder colocar o aplicativo Mas eu vou colocar o aplicativo Mas por enquanto Se você quiser baixar É só pegar e ler o QR Code Tem no banner Do canal Se você estiver vendo pelo PC Aparece aqui na tela E também tem na fanpage Lá no banner da fanpage E na postagem Eu coloquei na postagem também Então é só ler lá Ele já vai pedir para baixar o aplicativo E aí você No aplicativo Já tem Os vídeos do canal Já tem o Facebook E já tem o Twitter Então tudo num lugar só E você vai ficar sempre Inteirado aí Referente às coisas do canal E no mais Assim Muito obrigado A todo mundo que Está assistindo Todo mundo que curte O meu canal Todo mundo que me cobra Falei Oi Depp Quando vai sair vídeo novo e tal Cara Não é encheção de saco Muita gente fala Será que estou encheu no saco do WordApp Cara Eu acho isso sensacional Porque As pessoas querem me ver As pessoas querem me ouvir As pessoas querem ver eu jogar Cara Isso é muito louco Entendeu É muito louco É uma sensação Sei lá Muito Confortável para mim Então eu gostaria de agradecer A todo mundo aí Meus quase 6k de inscritos E que venham 7, 8, 9, 10 E que seja a meta superada Que eu bata pelo menos 12 Ainda esse ano Eu pretendo estar fazendo sorteio Voltando ao assunto Lá da Da Do canal autossustentável Eu pretendo estar fazendo sorteios De gift card Caça ao tesouro Uns bagulho Um Um Promover Um Os negócios muito louco Entendeu Mas para isso eu preciso de verba E como eu vou conseguir verba Com É Network AdSense Afiliados Patreon Um tal Então eu estou pensando tudo isso Não é porque eu quero ficar rico Galera Primeiro que Meu Isso está muito longe Tem canal aí que Os caras tem um milhão de inscritos E não ganha dinheiro Entendeu Falar que ganha dinheiro Ganha uma moedinha Mas não é aquela Moeda que dá para você sobreviver E eu estou muito longe disso Tipo Porra Estou muito longe Estou muito longe E Mas assim Eu quero ter recursos Conseguir captar recursos Para trazer coisas novas Para o canal Usando esses recursos É um negócio muito louco Eu espero que vocês Me entendam Mas é isso Vou deixar essa gameplay Rolar aí Shadowgun Que roda Lisamente Até em frigideira Né É um Um jogo muito bem desenvolvido E Espero já Contar com o like De vocês aí Quem não é inscrito Se inscreva no meu canal Para acompanhar todos os vídeos Baixe um aplicativo E se você quer ser um patrão Meu Um patrão VIP Aí Participar do grupo secreto Do WhatsApp Falar comigo Meu É Instant É Todo dia Toda hora Tirar suas dúvidas É muito fácil Cara Eu coloquei aí O Patreon É uma contribuiçãozinha De um dólar Por mês Então quem tem canal No YouTube Isso daí já tira aí Com a network E tal Tira até mais Então Se você é fã mesmo E tal E quer E tem recurso aí Para ser um VIP Eu sugiro que você seja um VIP Porque É um É um padrão aí Que a maioria dos youtubers Estão seguindo E claro Eu tenho que seguir as tendências E inclusive Eu Eu vou até Virar patrão Aí E pretendo virar patrão Do Do Contente E tal Ajudar o canal dele Ajudar o canal Da Ingrid Porque assim Você coloca lá Não basta você só Ah Quero captar recursos Tá Mas você quer captar recursos Para quê? Entendeu? Então eu coloquei lá O motivo que eu quero captar recursos Porque eu quero comprar Um microfone Portátil Para gravar um áudio melhor Para vocês Assim como os demais youtubers Lá Que nem a Ingrid Quer Quer trocar de câmera Isso e aquilo Isso é muito interessante Entendeu? É uma ajuda É uma forma de ajudar O financiamento Do canal Não mais é isso galera Eu vou deixar o gameplay rodar aí E tamo junto sempre Tamo junto família Valeu Falou Fui Eee Eee Eew 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 Help me out over here Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.